Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartões fáceis. Crédito fácil, tudo é fácil? É, durante a pandemia muitas coisas ficaram fáceis. Será mesmo? Será que está tão fácil assim? O que vem por trás da palavra fácil? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Deixa eu me apresentar para vocês, meu nome é Leandro Vieira, eu sou um dos maiores canais do país voltado para a área financeira. Trabalhamos com bancos, cartões de crédito, fintechs, bancos digitais, pontuação, milhas, bônus, entre outros serviços como Score, birôs de crédito, investimentos, entre outros mais dentro do nosso canal que é um canal voltado para esse nicho de assunto. E se você pegar os meus primeiros vídeos ou pegar os vídeos que nós temos no canal, vocês vão ver aí a mesa cheia de cartões de crédito, que são todos os cartões que eu consegui durante estes 5 anos que já estamos juntos no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E eu convido você realmente a assistir os vídeos nas nossas playlists, dá uma olhadinha nas playlists, onde tem todos os assuntos importantes como bancos, todos os bancos, cartões, entre outros que podem ajudar você a conseguir aquilo que você busca, como um financiamento imobiliário, consórcio, carro, ter um cartão dos sonhos, ter um cartão de crédito e alta renda com limites maiores, entre outros mais. No entanto, a pandemia trouxe também milhares de pessoas tentando enganar vocês com a falsa promessa de cursos online, exatamente assim. Você compra o curso e eu vou explicar para vocês qual é a estratégia desse pessoal que faz esse tipo de vídeo para tentar mostrar para vocês a estratégia que eles fazem. Veja, primeiramente eles conseguem de alguma forma, eu estou dizendo para vocês, porque é de alguma forma, eles conseguem esses cartões. Podem ser cartões pessoa física ou pessoa jurídica ou cartões em nome de outras pessoas que aparecem o nome deles aqui. E aí eles fazem o que? Pagam a plataforma do YouTube e outras plataformas e começam então a mostrar para vocês cartões de crédito, o Black, o Visa Infinity, que são as versões dos cartões, um cartão Platinum, um cartão Infinity de bancos renomados, cartão Gold, cartão Platinum. Estou mostrando para vocês alguns desses quase milhares que nós temos. E aí eles vão pegar os cartões, vão mostrar para vocês e vão pagar o anúncio para que esse anúncio vá para a internet. E aí o tema do assunto é, quer crédito fácil? Quer cartões de crédito fácil? Quer abrir uma conta em banco fácil? Quer limite fácil? Tudo usando a palavra fácil, induzindo aquela pessoa que está desesperada por crédito a acreditar nessas falsas informações. Primeiro, você precisa verificar literalmente quem é essa pessoa que está falando isso. Segundo, você precisa certificar que realmente essa pessoa vai te dar um curso que é um curso verdadeiramente honesto. Um curso que realmente vai trazer para você, vai abrir a sua mente para que você realmente consiga alcançar aquele objetivo. Terceiro, você precisa entender como foi que ele conseguiu aquele produto que ele está te oferecendo. Quarta dica, você precisa entender como ele conseguiu essa parceria que ele está divulgando para vocês, ou no grupo do Telegram, ou no grupo do WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, ou em outras plataformas que ele está te oferecendo. Você precisa verificar também, desde quando que ele tem esses produtos. Como ele conseguiu o America Express The Platinum Card? Como ele conseguiu um cartão do Personalité? Como ele conseguiu um cartão Limited? Como ele conseguiu o maior cartão do país, o Ducks? Pergunte para ele. Quando ele estiver oferecendo para você, pergunte para ele. Pede para ele te mostrar origens. E aí sim, se você confiar no que ele está dizendo, realmente, você certificou que realmente você vai pagar por um curso, onde esse curso vai te trazer origens, vai te trazer benefícios, então você toma a sua decisão. No entanto, o que vem acontecendo é muitos golpes referentes a isso. Eles usam a frase, cartão fácil, aprovação. E aí, começam então a vender cursos como conseguir um cartão de crédito. Tudo isso daqui de graça para vocês na playlist. Basta você ter tempo para assistir os vídeos. Que é a mesma coisa, o tempo que você perde para comprar um curso como esse, é o tempo que você teria para assistir esse vídeo de graça. Hoje no canal, são mais de 80 milhões de views. São mais de 634 mil inscritos. Nós temos mais de 1.700 membros no canal que assinam a plataforma do YouTube para assistir os nossos vídeos. Se você não me conhece, dá uma olhadinha na nossa história, no nosso canal, desde quando começamos, para você conhecer e ter uma referência sobre a minha pessoa. Assista as lives às 19h30 para que você saiba quem sou eu. Em nenhum momento eu tenho aqui no canal, com 5 anos de canal, nenhum curso vendido. Nenhum curso vendido. Isso não significa que um dia não possa vender. Mas, de antemão, o que eu vejo nessas estratégias é literalmente aproveitar dessas pessoas que estão necessitadas de crédito, buscando pelo crédito, pelo primeiro cartão, e assim querer passar para essas pessoas uma informação que ela vai conseguir o cartão de crédito. E não é assim. Todos os nossos parceiros do canal são parceiros homologados. E praticamente em todos, eu estive até o local. Ou seja, quando fechamos uma parceria com o Banrisul, eu fui pessoalmente na agência Banrisul. Quando fechamos uma parceria com a Caixa Econômica Federal, fui até a agência da Caixa Econômica Federal. Quando fechei a parceria com o Banco Original, eu fui pessoalmente no Banco Original, na agência em São Paulo, e gravei o vídeo lá. Quando fechamos parceria com a Porto Seguro, eu fui até a Porto Seguro, inclusive com a Mato Seixas Corretora, que é o nosso parceiro atual. Quando fechamos parceria com o Bradesco, eles vieram até a mim, os consultores do Bradesco. E por aí vai. De antemão, vocês podem observar que o nosso canal não tem nenhuma vírgula de cópia referente a esses canais, que criam esses canais para ganhar dinheiro vendendo cursos para vocês. Então, eu deixo a dica para vocês que, se você tem amor ao seu trabalho, ao seu dinheiro, e você está vendo as coisas acontecerem muito fáceis, fique atento. Não existe cartão de crédito fácil, não existe aprovação fácil. O que vai acontecer é baseado ao seu comportamento do seu score, dos seus pontos, do seu risco de crédito com o mercado. Se você é uma pessoa que é afoita, uma pessoa que está desesperada pelo crédito, e fica pedindo cartão à torta e à direita, abre conta em todos os bancos que aparecem, você é uma pessoa propícia a não ter nada. Porque o seu score, com certeza, está despencando a cada dia, e você não está tendo essa visão que está acontecendo ao seu redor. Você está olhando simplesmente para a frente, e esquecendo de olhar para os lados e ver o que está ao seu redor. Gente, não acreditem nessas histórias que é contada para vocês. Muitos vão enganar vocês, pedindo para vocês não passarem informações para fora, daquele grupo que existe. Muitos vão falar para vocês, procurarem tal gerente, e falar que foi fulano que indicou. Procure saber desse gerente, realmente se conhece essa pessoa. Se existe essa pessoa, que muitos vão se passar por nome de outras pessoas, para poder ganhar vantagem. Como aqui no canal, muitos falam que eu indiquei para tal banco. Quando o banco me liga para confirmar, eu desmito tudo. Recentemente, teve um grupo, que entrou num outro grupo de uma outra pessoa, que se passava por mim, falando que eu indiquei para a Caixa Econômica Federal, por exemplo. E nós descobrimos, e mostramos que é mentira, que esse grupo, esse canal, ele usava o meu nome, para poder se beneficiar, no caso, do parceiro da Caixa Econômica. E nós conseguimos bloqueá-lo, junto à parceria da Caixa. Hoje, ele não tem mais contato com o gerente, por exemplo. E por aí vai. Então, quando a gente tem a informação, nós vamos para cima. Nós mostramos quem é a pessoa. Nós vamos até descobrir, quem foi que postou isso. Então, não adianta esses grupos, esse pessoal, ficar me assistindo, pegando informações do canal, para tentar iludir outras pessoas, em grupos, para vender cursos, porque nós vamos descobrir, nós vamos atrás. E se persistir isso, aí eu tomo outras atitudes, contra essas pessoas que fazem isso. Neste momento, eu estou alertando vocês. Não façam essas coisas, caso vocês tenham desconfiança. Na dúvida, não faça. Na dúvida, procure saber se realmente isso é verdade. Gente, quantas pessoas mandam mensagens aqui embaixo do vídeo, eu vou mostrar para vocês. Você vai clicar em qualquer vídeo, vai escrever para mim, eu vou te responder aqui embaixo do vídeo. Não vou responder por e-mail, é embaixo do vídeo. Está certo? Com exceção de membros, que pagam a assinatura do YouTube, esses têm um e-mail exclusivo. Agora, não é membro, é inscrito do canal, vocês têm comigo, um compromisso de responder, aqui embaixo do vídeo, de eu responder vocês. Quando você me manda mensagem, aqui embaixo, perguntando, Leandro, é verdade que esse canal vende? Eu falo para vocês abertamente. Nós não temos que esconder nada. Agora, vai acontecer muito isso. Facebook, Instagram, Telegram, e entre outros mais, que vão postar para vocês informações, para tentar ganhar de vocês, o dinheirinho suado que vocês têm, e vocês não precisariam disso. Está certo? Então, fica esse alerta aí, que muitos canais golpistas estão nascendo, muitas empresas falsas, atuando no Facebook, Instagram, Telegram, também vêm focando nisso, para enganar vocês, mostrando que é fácil o teu cartão de crédito. E você sabe muito bem, que um cartão como esse, não tem nada de fácil. Um cartão como esse, não tem nada de fácil. Um cartão como esse, não tem nada de fácil. Um cartão como esse, não tem nada de fácil. E falo mais uma vez, alguns cartões Black, Infinity, você só vai conseguir através de investimentos. Outros, você vai conseguir com uma renda muito alta. Então, se você tem aí uma renda de mil, dois mil, três mil reais, não se iluda, não se iluda, em querer ter um cartão desse. Primeiro, a anuidade é um absurdo de caro. Segundo, você não terá condições de comprar e pagar, com esse cartão, uma vez que a renda que você tem, baseado ao limite que eles vão te dar nesse cartão, é muito alta. E aí você pode criar aquela falsa sensação, que tem um cartão com limite alto, mas sem condições de comprar e pagar. Em algum momento, pode chegar a pensar, eu vou usar o limite, daqui a 50, meu nome limpa, eu volto a comprar de novo. As coisas estão mudando. Vocês estão vendo aí o Open Bank, os birôs de crédito muito fortes, os bancos tendo acesso a outras informações, que podem complicar você, se você pensa dessa forma. Beleza? Espero ter ajudado vocês então, referente a esse assunto, esse tema que está muito forte na internet, e está criando cada vez mais raízes, e pessoas caindo no falso golpe do cartão de crédito fácil. Aqui no canal, cartões de crédito e alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então? Pedro Paulo, um grande abraço. Tatiane Lesso, um grande abraço. André Araújo, um grande abraço. Cowboy Naaria, um grande abraço. Matheus de Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. amém. Fiquem com Deus. Quinta amém. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto